O que você fala? É o senhor não. O que? É o senhor que fala, o senhor. Oh, filho da puta, chamei o... Olha, olha, hã? O António. Que eu dou o António? Olha, hã? Dá-me o António, por favor. Está-me o António, filho da puta. 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 Pode dizer que não está aí. Tu vai, mas é f*** outro, caralho, dá-me o António já, meu. Isto é que esta c*** deve venir já há três anos, meu, e nunca mais se me vinha. Dá-me o António. Amanhã. Vai-te f***, meu, cala-te, meu. Isso é treta, mas dá-me o António, oh, que não dá-me... Eu não é treta. Eu falo com homens. Eu falo com homens, não falo com treta. Olha, eu lanço outros filhos ao senhor, Eu vou ter contigo, eu mato-te Depois que apresse-se Na segunda compra Apresse-se um dia Eu não sei mesmo O António O António Fausto Apresse-se a minha beira Apresse-se a minha beira Se mato-se peter o eu A senhora Sou eu Sou eu Que sou o nosso funcionário Chama aí o António Se lhe afudou o senhor O António O António está O António está nas bombas Está a manteca de ferreina Caralho Estamos estando Ligas aqui um bocado Para eles Ligas para eles Ligas para eles O António Olha O António E se não está E se não está E se não está Eu quero chegar É que é melhor É melhor Eu quero chegar Você, a apanhar o homem Vou falar para namorar Hã? Vou chegar a dizer que deve ser mau Não me sou mau Não me sou mau Não está a Maria Não está a Maria O Antônio está? Está na fábrica. Não sei. Olha, eu vou entregar ao... Eu vou entregar ao colega meu. Lá para o senhor. Lá para o senhor. Lá para o senhor. Eu não respeito ao senhor. Para ele, fora. Para ele. Olha, amanhã eu sou nas bombas e emprestas. Aprestas para a minha frente. Aprestas para a minha frente, não é? Não sei. Não sei se é escurais. Eu gosto. Eu não sou muito. Eu estou onde está. Eu estou onde está. Eu estou onde está. Aprestas para a minha frente.